Seja bem-vindo a mais um vídeo da série 30 dias de mixagem e hoje eu vou te ensinar um segredo da década de 50 que foi muito utilizada em várias bandas desde Elvis, Beatles e é uma técnica absolutamente manjada extremamente utilizada por engenheiros de mixagem e você pode utilizar essa técnica em vocais, synths, em vários elementos Então, bora para a aula Muito bem, a técnica que a gente vai aprender hoje é o slapback O que é o slapback? Slapback é um tipo de delay que tem como característica uma repetição em um tempo bem curtinho de modo que esse delay não chega a separar do elemento principal Então, o que é um delay? É um atraso O eco vai ser um elemento que se repete e você percebe essa repetição Agora, o slapback não, ele é bem curtinho Vai de 20 a 50 milissegundos E existem várias dicas, várias técnicas para você utilizar um slapback nos seus canais, nos seus vocais principalmente porque eles são muito, muito, muito utilizados Desde inúmeras bandas aí você vai ver essa técnica sendo utilizada nos vocais Então, eu tenho esse vocal aqui Maravilha! E aí Eu tenho esse delay aqui Eu vou colocar aqui, pode ser qualquer delay, tá? Vou colocar aqui o mix no 50% mais ou menos Aqui eu vou colocar em time, não em notas E eu estou conseguindo enxergar aqui Está em 10, 16, 20 milissegundos Feedback aqui pode ser zeradinho também, tá? Vamos ver como é que vai ficar isso então Olha, sem o slapback E com o slapback Certeza que você já ouviu isso Agora, eu posso aumentar um pouquinho Esse intervalo Até 40, 50 Fica mais Dreamy Ah, eu posso aumentar um pouquinho o feedback se eu quiser Para dar um efeito ainda mais dreamy Uma coisa que eu posso fazer também Que alguns engenheiros de mixagem fazem É Saturar ou distorcer O efeito Não o vocal principal Não o elemento principal Mas o efeito Aqui nesse plugin da Sound Toys Que é o Echo Boy Eu posso fazer isso já De forma automática Por isso que ele é bem legal Então a gente vai colocar a saturação no talo aqui Para ficar bem óbvio Olha a diferença Mais agressivo Mais presente Eu posso fazer automações Ao longo da minha track com isso, tá? Por exemplo, em algum momento da track Deixar aqui mais fechadinho Aí num refrão Por exemplo, num drop, num break Eu posso Automações no feedback Automações no tempo E também Eu posso Utilizar na sequência Um reverb E isso vai dar uma Ambiência muito legal Na verdade O próprio delay Aqui já está criando Uma ambiência E uma profundidade Muito interessante Que Muitas vezes Isso acaba sendo Mais vantajoso Até do que o próprio reverb Porque ele cria Porque ele cria uma ambiência Uma profundidade Porém De uma forma mais Entre aspas Limpa Sem preencher tanto A mix Então acaba sobrando espaço Para mais elementos Não suja tanto Na década de 50 Os caras tinham que Utilizar essa técnica Que não existia de lei Eles gravavam uma fita E depois o cantor Tinha que cantar Muito igualzinho Enquanto gravava Outra fita Para ficar uma Um pouquinho Atrasada da outra Não existia margem Para erro E é assim que foi criado É... Foram criados Alguns hits aí Do Elvis E Alguns outros artistas Que eu não conheço Da década de 50 E aí eu posso Colocar um reverbão Aqui também E Também posso fazer Automações aqui Lógico Trazer para frente Em algum momento No final Na última palavra Essa música aqui Eu criei para o desafio Mixando na prática A gente vai mixar ela Do zero Está tudo sem mixagem Está tudo horrível Mas Eu criei essa música Para a gente mixar ela No desafio Que vai ser Um programa de 14 dias Onde eu vou Mixar essa música aqui E você também Você vai baixar Essas faixas aqui E eu vou ensinar Técnicas como essa Que eu ensinei agora Para você mixar Desde o primeiro passo Até a finalização Dessa música Imagine só É... Uma música que eu criei Rápido assim Está toda sem Equalização Sem nada Se você quiser passar 14 dias comigo Mixando essa música Aqui Aprendendo todas as técnicas Você precisa Participar do desafio Mixando na prática Vou deixar o link Abaixo do vídeo Aqui Espero que você tenha Curtido essa dica de hoje Tamo junto E a gente se vê No próximo vídeo Tchau